Pouso do Euron, vamos lá na nossa contagem, agora é a introdução, rapidinho, bando, dentro do céu. Já todo mundo, Pouso do Euron, 3, 4, somos a força que vem do Senhor! Guerreiros valentes, a fé e o amor! Existe o lugar, acendendo o Senhor! Milagre e vestido, a fé e o Senhor! Guerreiros valentes, a fé e o Senhor! Amém. 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 Amém.